Eu queria chamar os professores, os palanizantes, para a mesa, o professor José Paulo Neto, o professor titular de serviço social da Lideralda de Rio de Janeiro, o professor Paulo Neto, o professor Fernando Carlos Mazeu, professor da Casa, o professor Paulo Neto, ele lançou recentemente o forno de Minerva, pela Boe Tempo, então quem quiser adquirir aqui na livraria, o professor Ivo Toné, o professor Paulo Neto, o professor Paulo Neto, lançou recentemente, está você no forno, três caminhos da esquerda, da Centralidade do Trabalho e da Centralidade da Política, em parceria com Adriano Nascimento, pode ser adquirido com professor Ivo por R$ 15,00, as livrarias é R$ 34,00. Todos acomodados? A professora Paulo Neto vai abrir no mesmo dia de hoje, então, aprecio, esperamos que seja uma vez que está boa, com o que tem acontecido, 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 com a gente pode ter agora. Bom dia, eu queria começar por agradecer aos organizadores desse evento, nomeadamente o professor Márcio de Arruio, em convite para participar desse colóquio, discutindo aquele que eu penso ser o maior pensador marxista do século XX, é o Lucas, reencontrando companheiros de outras jornadas, como o professor Toneio, o professor Mazeu, e dizer para vocês que é um bocado complicado para mim, depois de ter assistido todas as sessões, desde a abertura desse colóquio, saber como é que eu vou parametrar a minha intervenção. Eu estava sentado aí ao longo desses dias e vi uma massa de jovens que certamente estavam embevecidas com as palavras que eram pronunciadas aqui, mas frequentemente meio perdidas no meio das inúmeras referências teóricas e polêmicas. Então eu resolvi mudar um pouco o texto que eu trazia originalmente para essa intervenção. As intervenções serão publicadas posteriormente, e ali eu diria que o tom estritamente acadêmico da minha intervenção vai aparecer. Aqui eu vou tentar ver se consigo baixar um pouco a bola para me tornar inteligível até para os jovens graduandos, que certamente estão aqui na sua maioria. certamente os acadêmicos vão pedir a minha crucificação, então eu já agradeço antemão essa manifestação. O tema dessa mesa é Lucate e a razão dialética. Eu não vou pensar o papel de Lucate no âmbito da razão dialética nos termos em que essa polêmica foi posta, por exemplo, nos anos da transição dos anos 50 para os anos 60, no serebemre, no debate entre Sartre de um lado e Klutler-Strauss de outro lado. Eu vou julgar uma carta aqui meio safada. Eu vou partir da ideia de que todos nós temos algum consenso em torno da dialética do que seja o pensamento dialético e não vou colocar em discussão o fato de Lucate, a partir pelo menos de 1914 e 15, ser um pensador dialético. A qualificação disso nós poderemos ver depois, porque o problema está precisamente na qualificação dessa dialética. E há várias possibilidades para abordar esse tema, não é? Desde um estímulo mais específico, eu lembro, por exemplo, aquele ensaio do professor Mesaros, de 1972, especificamente voltado para tematizar a questão da dialética no conjunto da obra de Lucate. Ou podem ser feitos cortes centrados nas chamadas fases, ou etapas do pensamento lucasqueano. A minha opção aqui foi outra muito mais modesta. Eu quero conversar com vocês sobre um texto específico de Lucate. Uma resenha, na verdade, que ele publicou em 1926. É um texto pequeno, de pouco mais de 30, 35 páginas, intitulado Moses Rez e o Problema da Dialética Idealística. Eu vou dizer por que eu escolhi esse texto, porque eu podia ter escolhido outras entradas para esse debate. É que esse texto se situa num momento de redefinição do pensamento lucasqueano. E eu estou convencido que ele antecipa, e voltarei a isso no final da minha internação, ele antecipa o giro ontológico que Lucate vai realizar explicitamente na primeira metade dos anos 30. Mas eu creio que o primeiro ponto é dizer duas ou três palavrinhas sobre Moses Rez. Um autor que hoje, eu suponho, ninguém mais lê. E há até uma certa dificuldade para localizá-lo, não é? Moses Rez é um alemão, nasceu na Reinânia, assim como Marx e Engels. Ele nasceu em 1812, portanto, ele é seis anos mais jovem que Marx. Perdão, mais velho que Marx. E vai morrer. Por isso que é bom a gente ter a má consciência da gente ali do lado, não é? E vai morrer, sim, aquele três anos antes da morte de Marx. E, curiosamente, ele vai ser um companheiro de viagem, um companheiro de ruto de Marx e de Engels, a partir de 1842. Ele vai viver perambulando pela França e pela Holanda. Não é casual que ele tenha lido muito, seja Rousseau, seja Espinosa. E vai se tornar muito famoso por um livro que ele vai publicar em 1840, chamado A Triarquia Europeia. Onde ele, na verdade, se propõe a estudar as revoluções que ocorreram na Europa até aquele momento. Ele colabora com Marx no período da Gazeta Renan, em 1842. Recebe uma forte influência de Feuerbach. E colabora politicamente com Marx e Engels da Revolução de 1848 até a criação da Primeira Internacional. Mais exatamente, da Associação Internacional dos Trabalhadores. Ele foi, na verdade, o teorizador, na entrada dos anos 40 na Alemanha, do chamado comunismo filosófico. É ele que converte, se se pode usar a expressão, converte o jovem Engels ao movimento comunista. Como vocês sabem, Engels se torna comunista antes de Marx se tornar comunista. Ele exerceu uma enorme influência sobre o pensamento de Engels. Mas, quando Marx e Engels, posteriormente, analisam criticamente o chamado socialismo verdadeiro na Alemanha, vão considerar que esse comunismo filosófico, e, portanto, o trabalho do próprio Rez, faz parte do verdadeiro socialismo, diante do qual Marx e Engels tecerão as mais duras reservas e críticas, seja no Manifesto do Partido Comunista, lá em 1840 e em finais de 1847, seja já na ideologia alemã, e, sobretudo, na Sagrada Família. O que é importante ressaltar é que os biógrafos clássicos, se me permitem chamá-los assim de Marx e de Engels, eu penso em Franz Mehring, a sua monumental biografia de Marx, publicada em 1918, penso em, por exemplo, em 1932, quando sai a obra completa, o segundo tom, de Gustav Mayer, que é o grande biógrafo de Engels, ou mesmo o Guiste Gorni, que entre 1958 e 1970 publica a sua obra, que eu considero uma obra monumental acerca da formação do pensamento de Marx e Engels, todos esses teóricos, críticos, analistas, biógrafos, historiadores, conferem uma enorme importância a Moses Rez. Sem deixar de lado as restrições ao seu pensamento, eles conferem um enorme destaque a Rez. Essa é a primeira observação, que me parece importante, para justificar o segundo ponto, que é o papel desse texto na produção do Caxiã. Como foi visto aqui na intervenção magistral, inaugural, do professor Tertullian, e retomada na mesa de ontem, ou nas mesas de ontem, de alguma maneira, todo mundo sabe que o Lucado se converte, é a expressão generalizada, e a mim me parece equivocada, se converte ao marxismo, no ano de 1918. E a 2 de dezembro de 1918, ingressa no recém-fundado Partido Comunista. Ora, Tática e Ética, que foi objeto ontem de considerações nessa mesa, pelo professor Mauro, é, digamos, o primeiro livro marxista de Lugatti. Produções ali contidas vão ser reelaboradas, agregadas a outras, e vão dar origem ao texto publicado em 1923, mas concluído no Manuans, que é História e Consciência de Classe. Esse livro que Axel chama de o livro maldito do marxismo no século XX, trouxe os maiores dissabores ao senhor Lugatti, como já foi lembrado também aqui. Ele recebe críticas duríssimas à sua posição, seja da direita, a social-democracia se manifesta em 1924, contra o livro, seja da esquerda. Foi dito aqui, Carlos Nelson lembrava isso ontem, que a Internacional Comunista se pronuncia abertamente contra o marxismo dos professores. Quais foram as críticas fundamentais à História e Consciência de Classe? Que o livro era uma expressão de utopismo, que o livro era uma expressão de um tardio hegelianismo, e, portanto, era uma utilização idealista da dialética. Eu gostaria de ressaltar muito esse ponto, porque o texto sobre Moses Reyes tem por título Moses Reyes e o problema da dialética idealista. Dois críticos se notabilizaram no ataque a Lugatti, Laszlo Budas e um filósofo, Tempore. Eu gostaria de fixar esses dois nomes. Porque consagrou-se até 1996 a ideia segundo a qual, e creio que todos que escrevemos sobre o Lugatti até 1996 embarcamos nessa ideia, que o Lugatti aceitou as críticas à História e Consciência de Classe. Sabemos hoje, porque foi divulgado em Ungar, pela primeira vez, em 1996, um manuscrito lucachiano que permaneceu inédito até então, e que certamente foi escrito entre 1925 e 1926, onde o Lugatti reagia duramente às críticas que foram feitas à História e Consciência de Classe, em especial às críticas de Rudas e de Debor. O título desse manuscrito, publicado pela primeira vez em 1996, numa tradução aproximada é Reboquismo e Dialética. Enquanto desconhecermos esse texto, lembravamos a autocrítica lucachiana de 1929, logo depois da derrota das teses de Blum, seu trabalho no integrador do Partido Comunista Lula, e especialmente a explícita autocrítica de 1933, num texto curtinho chamado Meu Caminho até Martes. E depois disso, o Lucchetti só teria voltado ao tema explicitamente quando ele autoriza, em 1967, pela primeira vez, uma reedição, na verdade, a segunda edição, autorizada, História e Consciência de Classe. O famoso, mais acertadamente, pós-fácil de 1967, mas que frequentemente é referido como o prefácio de 1967, História e Consciência de Classe. Olha, eu estou convencido que, além do texto Reboquismo e Dialética, que permaneceu inédito, no Moses Rez, Lucchetti faz uma discreta autocrítica de História e Consciência de Classe. A minha hipótese é a seguinte, Lucchetti, no Moses Rez, retoma o debate com os críticos de História e Consciência de Classe, mas opera um giro nas suas concepções, antecipando-se ao que ele vai concretizar, expressa explicitamente na primeira metade dos anos 30, quando ele incorpora, depois da leitura de inéditos de Marx e de alguns textos leninianos, onde ele incorpora uma concepção ontológica acerca da teoria social de Classe. É curioso que esse texto, Moses Rez, e o problema da dialética idealista, é bastante referenciado pelos estudiosos, Lucchetti, por exemplo, o professor Mesares, no seu ensaio sobre o conceito de dialética e Lucchetti, menciona o texto muito ampassando, mas sinaliza que ali Lucchetti antecipa algumas das ideias que desenvolverá nos anos 30. O autor, a meu juízo, que mais enfatizou o giro contido no Moses Rez, foi Michel Levy, num texto, aliás, brilhante, que está divulgado em português já há cerca de 20 anos, a evolução de Lucchetti, em 1909, em 1929, Michel dedica um apartado à análise do Moses Rez. mas se interessa sobretudo em sinalizar que o giro ali contido tem uma implicação política. Segundo Michel, que como vocês sabem, além de ser um brilhante teórico marxista, é um teórico marxista, um claro viés trotskista, ali, no Moses Rez, Lucchetti prepara a sua, segundo os termos do Michel, a sua conciliação com o termidor soviético. Eu discordo dessa interpretação, mas ela parece bastante criativa. Prefiro, então, antes de falar o significado desse texto, traçar rapidamente para vocês qual é o andamento que Lucchetti dá aí. Há um pretexto para Lucchetti escrever esse ensaio. Eu lembro que, em 1923, ele publica história com a ciência de classe, e, em 1924, logo após a morte de Lênin, ele publica um pequeno ensaio sobre Lênin, onde ele defende uma tese curiosíssima. Ele defende a tese de que, antes de mais, Lênin foi um teórico que, na sua prática política, exercitava numa concepção de real politique. Ou seja, Lênin exila para sempre na sua prática política, qualquer dimensão utópica. Eles recordam que, também, nas críticas da história e da ciência de classe, havia a ideia de um utopismo messiânico. Pois bem, depois disso, Lucchetti redigiu a anticrítica que não foi publicada e, até 1928, se limitou a um tipo de contribuição ao debate muito marcado por pequenos textos, frequentemente sob a forma de resenhas, resenhas políticas e literárias. Este texto é, na verdade, uma resenha de uma biografia de Rez que acabava de ser lançada por um teórico sobre o qual, por favor, não me perguntem que eu não sei nada além do nome dele. um fulano chamado Theodor Zosiste. O gente fez uma biografia de Rez, na verdade, uma biografia entusiasmada e editou vários textos de Rez. Este é o pretexto do Lucchetti. Sai uma biografia de Rez e materiais que reeditam obras, ensaios que estavam perdidos de Rez. Qual o objetivo expresso, explícito do Lucchetti? Mostrar que a honradez revolucionária, a dedicação revolucionária de Rez não atestam a correção das suas concepções teóricas. Antes, revelam as suas limitações. Vamos lá ver se a gente se entende. Rez permaneceu vinculado à esquerda revolucionária e ao movimento socialista durante toda a sua vida, até a sua morte. Colaborou com Marx e Engels a partir de 1842. Mas ele tinha um sistema de ideias próprio, que era o constitutivo do comunismo filosófico no marco chamado socialismo verdadeiro. Afirma Lukács, Lukács, a prática política de Rez sincera, honrada e revolucionária está em aberta contradição com as suas concepções teóricas. Com isso, Marx está calcionando, validando a dura crítica de Marx e de Engels ao socialismo verdadeiro. mas Lukács quer afirmar contra autores como Mereng e Franz Mereng que eu mencionei há pouco lá na biografia de 1918. Lukács quer afirmar a posição assumida entre outros por Mereng que sobrevalorizam o papel de Rez na dissolução do hegelianismo que consideram que Rez dá um aporte teórico importante na transição operada pelos jovens hegelianos e pela esquerda hegeliana entre Hegel e Marx. Ou seja, não apenas as concepções teórico-políticas de Rez segundo Lukács são equivocadas mas mais do que isso a apreciação do seu papel na passagem de Hegel a Marx ou seja na constituição da dialética materialista a partir da herança de Hegel esse papel é um papel desimportante. Notem por favor que aqui está de novo um eixo temático de história e consciência de classe. A relação Marx Hegel enfim contra toda a tradição bibliográfica Lukács sustenta a desimportância teórica de Rez na elaboração da dialética materialista. Seu eixo da argumentação Lukácsian como é que ele conduz isso? E eu me permito rastrear um pouco a argumentação Lukácsian porque mostra um salto qualitativo enorme que Lukács opera a partir de 1923. Isso tem a ver com a sua inserção no movimento comunista e o tempo em que ele está em Viena. Vocês sabem que boa parte do período desse primeiro exílio de Lukács se passa em Viena. o professor Del Ruy lembrava que ontem o papel de Lukács como um dos redatores ou figura exponencial do corpo redacional da revista Comunismo que era uma revista da terceira internacional para os países balcânicos. É preciso lembrar que em Viena estava o editor de uma publicação importantíssima que são os arquivos do movimento operário europeu que depois vai ser um dos primeiros diretores do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Lukács tem ali um material sobre o movimento operário que ele eu não diria desconhecia mas que ele ainda não tinha se apropriado do seu conteúdo substancial. Por outro lado é o período em que Lukács revisita estava no exílio tinha tarefa política mas tinha tempo para estudar e Lukács foi sempre um estudioso compulsivo e obsessivo a gente vê isso claramente na estrutura desse pequeno ensaio quem tiver lente fina lupa para ler esse ensaio vai observar a riqueza teórico filosófica desse ensaio de pouco mais de 30 páginas em esse ensaio como é que é o argumento Lukács ele começa primeiro fazendo uma análise do que foi o socialismo verdadeiro o que é que esse movimento tão importante na primeira metade dos anos 40 significa na Alemanha e ele faz uma observação finíssima que não se encontra em Marx e Engels atenção ele observa que esse movimento é antes de tudo um movimento cuja base social é a intelectualidade alemã o socialismo verdadeiro é um socialismo de intelectuais e professores vocês devem se lembrar como Carlos Nelson pontuava a crítica da terceira internacional ao marxismo do professor tanto que Gramsci vai se referir a Lukács Carlos já se lembrava isso ontem como o professor Lukács e ele vai assinar algo interessantíssimo que também diz respeito um pouco ao próprio Lukács que a característica do socialismo verdadeiro é que ele arrancava ele partia de uma base e teórica ideológica avançadíssima ele define a crítica social dos ingleses e dos franceses avançadíssima em relação aquilo que classicamente se denominou a miséria alemã a ausência de revolução burguesa de industrialização de constituição do estado burguês na Alemanha a presença dos estamentos e das instituições feudais e da ausência de um movimento operário organizado a peculiaridade portanto do socialismo verdadeiro e de todos os autores que estavam afetos a essa corrente que era claramente uma postura tipicamente intelectual essa era sua base social claro alimentada pela dissolução do hegelianismo e com uma forte influência de Freud mas com uma característica negativa para a Lukács central embora partisse de supostos teóricos ideológicos avançadíssimos para a Alemanha na época ignorava completamente a economia política inglesa fato deve remarcar-se que não acontece com antecessor cronológico dessa corrente trata-se de Hegel todos hoje sabemos documentalmente Lukács ainda não podia saber documentalmente voltaria a isso depois que Hegel foi um leitor cuidadoso um leitor seguro dos economistas políticos ingleses em especial Smith depois de fazer essa caracterização Lukács se centra no pensamento de Hess então ele estuda as vinculações do pensamento de Hess com a herança filosófica alemã ele rastreia as relações de Hess com Kant Fib e Feuerbach e nestas páginas fica explicitado um conhecimento da tradição filosófica alemã nós sabemos que Lukács desde a sua juventude teve o seu horizonte intelectual bastante balizado pela cultura alemã a evolução do Lukács foi lembrada aqui pelo professor Terpiliano não vou voltar a isso esses autores já eram conversados por Lukács desde a primeira década do século XX o neocantismo é muito forte no chamado primeiro Lukács mas quem lê o Moses Hess percebe que a apreciação que Lukács faz dessa tradição é substantivamente diversa daquela que comparece nos seus textos anteriores mas ele se interessa por observar o papel de Hess no quadro da dissonção do hegelianismo em especial contemplando a relação teoria prática e são eu diria luminosas as páginas que ele dedica não apenas aos esforços de Hess mas também a recuperação crítica de Sieskowski um neo-hegeliano crítico que foi o primeiro a falar numa filosofia da praxis o primeiro a retomar na modernidade a noção de praxis foi Sieskowski por que que é importante sinalizar isso porque quem leu história em consciência de classe há de se lembrar que o problema central para o Lukács da dialética é a relação teoria prática pois bem ele retoma claramente isso ao discutir a contribuição de Hess e mostra o nó de Hess que era um jovem hegeliano tanto crítico de esquerda era romper com o caráter contemplativo da filosofia o que significava também por o presente e o futuro como objetos do conhecimento teórico dialético quem leu história em consciência de classe certamente se lembrará que para Lukács a questão central do pensamento moderno é o conhecimento do presente enquanto processo histórico há uma passagem eu digo a canônica onde Lukács diz a burguesia não pode conhecer o presente enquanto história a burguesia se ouve história passada o presente não pode ser pensado historicamente logo o problema teórico central de Hess identifica Lukács é a relação presente e futuro como conectar o conhecimento do presente com prospecção com projeção de futuro uma vez que o problema era evitar a utopia o utopismo eu posso portanto prospectar o futuro sem deslizar da utopia Lukács dirá é impossível fazer isso sem se valer de uma categoria teórico metodológica central a categoria de mediação dirá Lukács o fracasso de Hess o fracasso é que influído por Feuerbach recusa a categoria frise-se hegeliana de mediação e ao fazer essa afirmação Lukács complementa imediatamente ao contrário de Marx que se vinculou eu quero aqui utilizar o termo literal do Lukács nessa passagem de Marx que se vinculou diretamente a Hegel no trato da mediação categoria sem a qual o conhecimento dialético do futuro se torna utopia se torna especulação a categoria mediação tal como comparece Hegel é indescartável Hess criticando Hegel e pretendendo ir além de Hegel marginaliza a categoria da mediação nós estamos aqui diante daquilo que eu diria que são os três pontos conclusivos de Lukács nesse texto primeiro há uma centralidade de Hegel para pensar Marx o que já vinha desde história com a ciência de classe e uma novidade mas há uma revalorização e uma eu diria um reenquadramento há uma reavaliação de Hegel o grande Hegel é o Hegel da fenomenologia do espírito e Lukács vai dizer por quê notem que o problema é presente e futuro primeiro lugar para Lukács na fenomenologia do espírito Hegel recusa qualquer utopismo textualmente no Lukács do Moses Hess há em Hegel um grandioso realismo que se expressa na sua recusa de toda utopia ora não é esse o Hegel valorizado em história e consciência de classe e o corte aparece nítido agora Lukács vai dizer que aquela formulação hegeliana que vai dar uma categoria da reconciliação com a realidade não expressa se não imediatamente nenhuma capitulação hegeliana expressa o reconhecimento da objetividade histórica parênteses é nesse ponto que o nosso querido e brilhante Michel Reviv vai dizer olha aí está o caminho para o Lukács se reconciliar com a realidade do termo idó soviético fechei o parênteses dirá em consequência Lukács precisamente o que se vincou meu tempo está acabando eu vou acelerar não quero tomar o tempo de companheiros porque recupera a categoria da mediação erregue Marx pode encontrar a solução que falta a res quais são as conclusões expressas explícitas de Lukács um resumo no marco socialismo verdadeiro Rez é uma figura excepcional pela sua honradez revolucionária entretanto esse socialismo verdadeiro que é uma expressão teórica da miséria alemã para ser coerente com os seus fundamentos teóricos teria que vincular-se no processo político alemão dos anos 40 a reação ao reacionalismo ora a particularidade de Rez reside em que contra todas as implicações teóricas necessárias das suas ideias ele se posicionou ao lado das forças revolucionárias participando inclusive do processo de 1848 e 1849 mas do ponto de vista teórico dirá Lukács a alternativa que ele oferece a Hegel é uma trave mais exatamente querendo superar a Hegel Rez fica afim de Hegel mas já nesse tempo está formulada a alternativa positiva de Jucate é a alternativa de Marx e de Hegel e eu me permitiria aqui chamar a atenção de vocês textualmente para a caracterização da noção de crítica que Lukács tem no conjunto da obra de Marx e de Hegel e que ele já recupera agora o que que a solução de Marx e de Hegel é a correta já na entrada dos anos 40 42 e 43 Lukács faz referência explícita aos textos que Marx publica em 1844 dos anais franco-crucianos sobre a questão judaica e com a outra crítica da filosofia do direito de Hegel e introdução diz Lukács Marx e Hegel criam um método de crítica totalmente novo isso é textual em que que consiste esse método de crítica totalmente novo a crítica como revelação dos fundamentos sociais de um problema e dos pressupostos sociais para a sua solução eu repito a crítica como revelação dos fundamentos sociais de um problema e dos pressupostos sociais para a sua solução essa fórmula Lukács me parece felicíssima eu penso que aqui está a concepção que Marx vai retomar aliás sempre expressamente a miséria da filosofia crítica ao senhor Proudhon o texto de 1859 é para a crítica da economia política e nós sempre nos esquecemos do subtítulo do capital crítica da economia política essa ideia de crítica assim formulada me parece canônica mas Lukács vai adiante aí no Moses Hens Marx e Engels criam uma nova teoria e ele qualifica essa teoria a crítica da economia política ora até aqui eu fiquei eu fiquei no Moses Hens porque que eu retomei esse texto se vocês o leem com cuidado surpreende já no segundo parágrafo do texto o segundo parágrafo do texto ao tratado de Moses Hens uma alusão que Lukács faz em relação aos socialistas verdadeiros em face do papel que na Alemanha nos anos 40 eles atribuíam a burguesia diz Lukács que no fundo o que estava em jogo era a relação entre revolução burguesa e revolução proletária ele vê isso lá em 48 e acrescenta imediatamente um problema que só encontra agora é textual sua autêntica resolução na teoria leemiliana da revolução e ele avança teoria essa que resolve os equívocos dos mencheviques em 1905 e 1917 e dos esquerdistas que pretendiam uma revolução proletária pura aqui me parece estar o indicador de que esse texto que eu penso ser sobretudo um pretexto refere-se a problemática das críticas de história e consciência de classe se nós examinarmos a anticrítica de Lukács escrita em 2526 e só publicada 70 anos depois nós vamos ver que o que ele aponta e tebore um dos seus críticos é precisamente um aberto mexevismo mais importante a solução do utopismo que ele encontra na vinculação com o método de crítica inteiramente novo que ele atribui a Marx e a Engels está na prática social o proletariado tomado como sujeito revolucionário na sua concreção histórica mas decisiva em todo esse quadro não é apenas uma reavaliação de Hegel aquela acerca do seu grandioso realismo que antecipa e o professor Mesaros menciona isso na sua elaboração acerca da da dialética de Lukács mas apenas tangencia não aprofunda que antecipa o eixo da daquela que me parece a melhor obra de Lukács em termos de historiografia crítica da filosofia que é um livro sobre Hegel de 1938 só publicado em 1948 depois teve vários títulos e consagrou-se o jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista onde Lukács fundamenta claramente que as posições teóricas lá da fenomenologia já tem o aporte da crítica da economia política inglesa e onde ele vai revisar a sua teoria da alienação tal como ela comparece em histórico na cesta de classe ou seja ali no jovem Hegel penso eu está o Lukács dialético materialista não acabado nós sabemos que esse é um processo sempre contínuo mas a fisionomia do Lukács de 1938 e não expressa apenas do jovem Hegel me parece a daquele pensador que tem seus traços definidos até a sua maturidade e as suas últimas ordens mas já ali Lukács rompe com outra das críticas à história e consciência de classe a identidade sujeita e objeto quem põe a mediação como categoria central ineliminável para o conhecimento dialético está claramente superando uma das ambiguidades se vocês quiserem até uma das contradições hegelianas e resolvendo-a na concreção histórica se tudo isso que eu disse é verdade eu quero dizer para vocês que é com isso aqui em termos de hipótese para a gente discutir mas estou conversando que é verdade mas isso não quer dizer que ele não revisa a verdade ou quase tudo eu quero terminar dizendo o seguinte a gente já viu aqui pelas várias intervenções que se seguiram a abertura do professor Tertullian que as rupturas de Lukács as rupturas do seu longo itinerário são reais efetivas mas só aparentemente elas são repentinas e absolutas só aparentemente o que nos permite detectar e pesquisar uma linha de continuidade ao longo de toda a trajetória era o caixiano por exemplo a adesão para alguns a conversão ao marxismo e a entrada do partido comunista em 1918 eu estou convencido que isso não foi repetido alguém lembrou aqui que o anticapitalismo romântico de Lukács ao contrário do de Zimmel e ao contrário do de Weber nunca foi resignado nunca foi resignado o anticapitalismo em Lukács expressa uma apaixonada recusa uma radical recusa do mundo burguês se vocês se lembram da discussão operada aqui na mesa ontem Carlos Eduardo mencionava isso através de da paixão pela obra de Dostoiévski a relação entre ética e estética nós vimos claramente que em 1918 simbolicamente o 2 de dezembro quando ele ingressa no partido comunista é apenas um marco rompe mas tem continuidade assim a ruptura com história e consciência de classe nos anos 30 com a aberta assunção de uma interpretação ontológica da teoria de Marx é antecipada e esboçada no ensaio sobre Moses Reis numa palavra a ideia que eu trago pra gente não sei se vai dar pra discutir vai pelo menos pensar em torno dela é que Moses Reis e o problema da dialética idealista podia ser traduzido como como Lukács vê a sua relação com a dialética idealista mas exatamente nesse texto eu penso que a elaboração teórica de Lukács se dirige já expressamente pra aquilo que se concretizará na década seguinte a determinação ontológica da dialética materialista muito obrigado acho que o poderado eu queria dizer aqui confessar de público que eu sou um viciado um dependente Uma figura repelente Que eu não posso passar sem fumar Então eu quero dizer para os meus companheiros de mesa Que se eu sair, eu vou dar uma saída Eu vou ficar ali fora, não é nenhuma É porque graças ao professor Serra Eu não posso fumar aqui dentro E dependente que sou o cidadão de segunda categoria Me dirigirei ali fora É só isso, obrigado Agora está melhor? Antes de passar para o segundo palestrante, dois avisos O primeiro, desliguem os celulares Ok Segundo, existe transmissão no primeiro andar Portanto, quem está no chão e quiser um local mais confortável Pode se deslocar para lá Mas a pessoa vai querer ficar aqui na frente mesmo, né? E olhar o pessoal de frente O segundo palestrante, o professor Antônio Carlos Mazeu Por favor, pode começar Bom dia Em primeiro lugar eu queria agradecer A presença de vocês E dizer também a felicidade de a gente poder encontrar Os amigos Os colegas, os companheiros A gente não pode ver no cotidiano E a felicidade de estar discutindo O importante pensador Eu também acho O mais importante Marxista do século XX E eu queria dizer também que Na abertura do professor Tertulia Ou melhor Até a abertura do professor Tertulia Eu tinha a ideia de apresentar Fiz um texto Fazendo uma análise comparativa A ideia do reflexo A base da ideia do reflexo Tertulia E como é que o Lukács iria desenvolver Desenvolveu essa ideia do reflexo Principalmente na sua monumental estética Mas também depois da fala do professor Tertulia O que me chamou a atenção E foi engraçado Porque nem eu e o José Paulo Temos convidado sobre isso Conversado sobre isso A fala dos estudantes A preocupação dos estudantes Em relação à questão da política Da mediação Qual é a conexão da grande teoria do Lukács Com a ação política Da transformação Eu falei Vou mudar como falar Aí cheguei lá no meu quarto Estava no hotel E eu mudei tudo Então não vou mais falar Sobre o teoria do reflexo E não vou mais falar Sobre a Mas vou falar sobre a mediação Quando eu confessei isso Para o Zé O Zé começou a ouvir E falou Eu também mudei a minha fala O que eu achei legal Porque essa sensibilidade De entender A ansiedade das pessoas Que estão aqui Eu acho que isso é importante Agora tem um problema Que aí vai acontecer Uma coisa que raramente Eu faço Quem me conhece sabe disso Eu nunca leio As intervenções Muito difícil O pessoal até me chamou Meus orientadores Estão brincando Você é um anárquico Você vai falar Do um troço Depois chega lá E fala do outro Dessa vez eu fui anárquico Mas eu fiz um texto E claro que não é Que eu fiz um texto No quadro do hotel Eu juntei uns técnicos De coisas que eu tinha escrito Exatamente porque Eu estou preocupado Com a discussão Da mediação Da categoria da mediação Até porque eu acho Que isso é uma obsessão Do Lucas E o interessante É que quando você falava Do Moses Rez Vinha na cabeça Toda a conexão Que o Lucas faz Na estética Principalmente Depois da ontologia Mas mais na estética Com um texto Famosíssimo Do Hegel Tem gente que critica Tem gente que não gosta Tem gente que desgosta Tem gente que é meio tempo Eu sou daqueles que gosto Com críticas Que é o famoso Ludwig Feuerbach E o filho da filosofia clássica alemã Onde o Engels Fala exatamente Aquilo que o Lucas Tito Os caras criaram uma coisa nova Essa coisa nova Ela vem como um coroamento De um longo processo De construção Do conhecimento E da mediação Não é que a mediação É uma coisa inventada Pela filosofia clássica E depois pelo Marx E pelo Engels Na verdade a mediação Faz parte da construção Do conhecimento E exatamente uma coisa Que o Engels Chama a atenção No luto Do Nick Feuerbach Ele fala assim É importante entender Que nós Criamos O fim Das verdades A partir de agora As verdades Todas elas São absolutas E relativas Ao mesmo tempo Não há Mais verdade Absoluta A do ser Na perspectiva Da realidade No relativo No plano histórico Ora Isso foi Foi um elemento Central Eu diria Para a desconstrução Da ideia Do método Do fim da história Porque Se nós Pensarmos Prestarmos atenção Já No texto Do Engels A ideia Do fim da história Ela está conectada Com a ideia Do método Quando você rompe A ideia Do método Fechado E trabalha Com a ideia De uma apreensão Otonoso Metodológico Lá em cima Pessoal de cima Obrigado Quando você rompe Com a ideia Do método Fechado Do fim da história E articula A ideia De uma apreensão Categorial Otonoso Metodológico Dialética Otonoso Metodológico Você está colocando Uma revolução No conhecimento Científico Não é só No plano Da apreensão Do real Imediato Mas no plano Da apreensão Vamos dizer assim Metodológica Agora De nova De nova De nova Maneira E na compreensão Ontológica Da processualidade Humana E aí Em função disso Eu resolvi Ler Que é uma coisa Que eu não faço Então não sei se eu vou ler bem Então eu fico ali Acho que é a segunda vez Da vida que eu leio Alguma coisa Quando eu vou falar Num troço desse aqui Então lá vou eu Vou tentar ler devagar Eu sempre achei um sábio Quem lê Esse cara Esse cara Mas de hoje Estou fazendo isso Mas por quê? Porque eu vou ler Só para ainda Explicar Eu vou ler Porque ao mesmo tempo Que eu mudei Essa abordagem Da minha fala inicial Eu acho que Essa questão Da meditação Ela é muito difícil Então eu prefiro ler Para manter o rigor Dessa reflexão De cerca de dois textos Que eu fundi aqui Rapidamente Para tentar Atender Ajudar um pouco Essa questão aqui Que eu senti Essa angústia toda Eu chamei de Consciência e mediação Lucate a política Nossa aproximativa É Ao analisar As relações dos homens No contexto Das relações Entre indivíduos sociais E as necessidades Que delas se desdobram Devemos levar em conta Os elementos Ontológicos Que as conformam Isto é A reprodução social Que se estabelece Por meio Destes indivíduos E que possibilita A realização Dessas relações sociais Entre homens Enquanto seres Numenais O ser social Que se constitui Em nível ontológico O espaço mesmo Ou seja Nível O ser social Enquanto espaço mesmo De concretização Das relações humanas Somente pode ser reproduzido Com a intervenção Do homem Na qualidade De indivíduo real Quer dizer Sob a determinação De uma sociabilidade Que constitui O ser precisamente assim Da reprodução social Realizada pelo trabalho De modo que A interação Efetuada Na reprodução social Da vida Material e espiritual Aparece sempre Mediada No sentido Da categoria Da mediação Verlito Em alemão Pela ação humana Materializada pelo trabalho Arbeite Aqui agora Ser usado como conceito Trabalho Em alemão Arbeite Que visa responder Positivamente A duas necessidades Se são elas Naturais E associamente Determinais E como lembra Heller As primeiras Dizem respeito As necessidades físicas Básicas A boa Heller As necessidades físicas Básicas E as segundas As necessidades sociais E a sua complexidade Essas necessidades Aparecem envolvidas Pelo manto Da sua historicidade Mesmo Ou seja Essas necessidades São sempre históricas Por sua determinação social Que conforma Os nexos objetivos De suas potencialidades E limitações Assim como As probabilidades De sua superação Ao febúrdo O pressuposto Do processo De objetivação Do homem Da sua humanização É a condição De responder As necessidades Postas Pela vida material Inclusive As subjetivas Mediante Uma ação social Que permanentemente Materializa-se Numa práxis Historicamente determinada Ou seja Por uma intervenção Ideada Constituída Por uma teleologia Imanente A essa ação Construindo Uma forma De agir Que traz Em seus conhecimentos Conteúdo intrínseco Um determinado Nível histórico De apreensão Da realidade Objetiva Pela consciência Humana Está dando Para acompanhar? De verdade? Estou tentando Ser mais devagar Tá? Sabe que eu sou Um neófito De questões De ler Textos Em evento Desse modo A reprodução Material Da vida Que responde As necessidades Colocadas E consequentemente A reprodução Da consciência Constitui Uma unidade Indivisível Articulada A uma praxis Que ao realizar A metabolização Entre o homem E a natureza O faz Dentro de um espectro Tereológico Também é determinado Por condicionantes Temporais Historicizados Essa condição Dialética Da permanente Relação Da necessidade E superação Nova necessidade Que é realizada Em um determinado Espaço histórico Materializa-se Nas formas Simulares E particulares De um ser social No caso Do modo Produção Capitalista A particularidade Constitui A forma Por meio Da qual Se realizam As leis universais Que regem Esse tipo De sociabilidade A objetivação Primária Desta forma De sociabilidade É efetivada Nas formas Singulares Que dão A dimensão Concreta Ao indivíduo Social Realizada Na vida Cotidiana No entanto As relações Que se estabelecem Na vida Cotidiana Aparecem Sempre como Ser Repensado Relontados A imediaticidade Explicando Toda A relação Social Que se estabelece Ela Parte De um elemento Fundamental Que é o Mundo imediato Ou seja A ideia Da conexão Vida Cotidiana Ainda que No elemento Central Da cotidialidade Apareçam Permanentemente Vínculos Também eles Imediatos Entre Teoria E prática Mesmo Que nesses Objetos Da atividade Cotidiana Esteja Intricamente Presente Um complexo Sistema De mediações Posto Pelo desenvolvimento Social Agora estou Devagarinho Como acentua Lucate Faz parte Integrante Da vida Cotidiana Recorrer-se Permanentemente Ao funcionamento Prático Das coisas Em detrimento Da essência Mesma Dos fenômenos Mas se De um lado Temos O estagrecimento Imediato Entre a ação E a reflexão Realizados Sem De ações Porque determinados Pelas necessidades Objetivas Da realidade De outro Ocorre também Uma íntima Relação Interativa Entre ciência E vida Cotidiana Como diz Lucate Os problemas Que se colocam Para a ciência Nascem direta Ou imediatamente Da vida Cotidiana E esta Se enriquece Constantemente Com a aplicação Dos resultados Dos métodos Elaborados Pela ciência Isso significa De fato Que a vida Cotidiana Encerra Duas questões Centrais Dialeticamente Articulares Ou seja De uma parte A divisão Do trabalho Capitalista Faz com que Os indivíduos Estevam Implementando No âmbito Social Da vida Cotidiana A reprodução Circular E tautológica Do capital De outra Porém A própria Necessidade Da reprodução Capitalista Objetivada Na interação Entre técnicas E produção De mercadorias Criam As condições Para a superação Da reprodução Repetitiva Que se opera No âmbito Da consciência A reprodução Da vida Cotidiana Realizada Dentro Da lógica Do capital E objetivada Pelo trabalho Acaba Possibilitando O surgimento De condições Objetivas Para a superação Da própria Consciência Cotidiana Ou seja A necessidade Tautológica EMDM De per ser Que de per ser Estabelece Um jogo Dialético De perguntas E respostas Que exigem Do indivíduo Social Respostas Sobre a forma De práxis Criando um novo Círculo Feito de mediações Autocriadas Que permitem Alterar também A dinâmica E a estrutura Imediata Tal dinâmica Acaba direcionando Esse movimento Dialético A se constituir Em um impulsionador Da ciência Mas via de regra Não permite Que se estabeleçam Nexos diretos Com a origem Métrica Dessa relação Isso quer dizer Tentando sintetizar Aqui Essa chatice Toda que eu li Toda a conexão Da vida Da compreensão No plano Do entendimento Mediato Não pode partir A não ser Dessa conexão Diarética Entre imediaticidade E imediaticidade E mais Essa conexão Ela é feita Permanentemente Pela prática E pode dizer E aí Os pedagogos Vão mostrar muito Do que eu vou falar Que a prática É um elemento Permanente De autoeducação E de autoobjetivação Social Só para tentar Sintetizar Que essa chatice Tônia Que eu tô lendo Mas é fundamental Não perder o privisco Que a reprodução Do ser do homem Lhe propõe Questionamentos Que são respondidos Por meios De mediações Realizadas Complexamente Pela ação Humana Enquanto prática Vem escutando O que eu tô lendo